Eu não consegui dormir aquela noite. Alex, vai para a cobrança. Não, você sabe que a única vez na vida que eu tive medo de infarto. Já passamos de 25, vamos para 26. Haja coração do torcedor do Palmeiras, haja coração do torcedor do Corinthians. Quando o Galeano marcou aquele gol no finalzinho, que foi para os pênaltis. Aquilo dito, cara. É isso. Alex, na cobrança, jogou para a área. Gol! É do Palmeiras! Galeano, número 25, aos 26 minutos do segundo tempo.